E aí galera, aqui é o Bicinho, hoje eu vou precisar pra vocês o plugin T-Magnet, o que seria ele? Ele é um plugin que ele vai puxar todos os itens que tiver em volta dele, imagina você colocar isso no FubVP, os minérios já vem direto pra você, não é igual aquele outro sistema né, que você criava já ir direto pro inventário, sei não, ele vai puxar, vai puxar todos os blocos e itens que tiver em volta. Não esquece de apoiar a série de plugins, deixando aquele like aí, demora 2 segundos, isso aí ajuda muito na divulgação do canal, então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui tem um vídeo demonstrativo dele, ele é feito pra Spigot 1.8, como tá marcando ali, tá vendo? Essas versões que você tá vendo agora pra Spigot, tudo atualizado, não tem mais pra 1.7, não sei porquê, mas estão atualizando tudo. Ah, vamos lá, vou baixar aqui ó, comando dele é ativar e desativar, tá vendo? Você pode lembrar, isso aqui tá pra player, barra TMO on e off, porque vai, eu não quero usar pra mim, não quero usar esse plugin, aí ele dá off, entendeu? Eu quero usar, deixar on, eu vou minimizar aqui, já vou mostrar dentro do Minecraft como funciona, ele tá aqui já ó, certinho, já vai o 8 aqui, coloca pra cá, fecha isso aqui e abre o Minecraft. Esse aqui era de outro esquema que eu tava testando, vamos abrir aqui, dar um time d aqui, certinho, pronto, pá. Ah, vou mostrar pra vocês ó, vou colocar alguns minérios aqui, deixa eu pegar aqui, ferro, ouro, carvão, lápis azule, pegar todos que eu tenho aqui. Eu tô só esmeraldinha né, cadê esmeraldinha, esmeraldinha, aqui, tá vendo? Vou colocar aqui ó, esse, 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 colocar três de cada aqui, mostrar pra vocês ó, pá, carvãozinho, tira essa flor, é, não sei porque eu fiz um buraco, cadê, mas tudo bem. Aqui, tira a flor, e o último aqui, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Ah, é gelo, pô, mas por que gelo? Mas tudo bem, vamos lá. Você vê todos os minérios aqui ó, eu vou pegar uma picareta aqui. Pegar uma picareta, tirar meu GM, barra GM, zero, e aí ó, se eu quebrar ó, você pode ver ó, quebrou, cheguei perto, peguei. Agora eu vou ativar o plugin, TM on, tá vendo? Ó, viu, você pode até fugir do bloco e vem pro C ó, 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 ele vem se arrastando, mas vem. Eu vou entrar com o tester aqui, fazer um teste, vai, cadê o tester? O tester tá aqui, eu vou deixar ele aqui, nas configurações tem como você escolher quanto bloco ele vai puxar. Nesse daqui tá 8, até 8 ele puxa, deixa eu quebrar esse aqui, vem pra mim, deixa eu quebrar esse aqui tá perto do tester. Vem pra mim, tá vendo? Sei que bateu, ele vem pro C, o do tester ele vem em off, todo mundo tá off, tá vendo? Vou deletar, ó, vou jogar até a picareta pra ele ali, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha o sigo engraçado do plugin, eu jogo a picareta pra ele, volta pra mim. Pega! Tá, deixa eu pegar uma picareta com ele ali, GM1 aqui, nele não tem acesso. Deixa eu dar a op pro tester. Op tester, aí, barra GM1, pegar uma picareta com ele aqui, eu não peguei aqui, agora GM0, e eu vou quebrar, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, como ele tá com o imã ativado, vai pra ele, ó, não vai pra mim. Isso que é o da hora do plugin, tá vendo? Quem quer, quer, quem não quer, se ferra, ó, ó, eu vou quebrar aqui, ó, vamos ver se vem pra mim. Mesmo assim, ó, tá vendo? Que da hora, ele bugou aqui no bloco, aí, maldito, roubou. Agora vem pra mim, ó, tá vendo? Vou pegar esse aqui de trás, ó. Esse aqui de trás, tá vendo, ó? É, 8 blocos, galera, ó, 2, 3, 4 e 8, vai parar aqui, ó, ele tá mais ou menos pra cá, então ele vai pra cá. Como o negócio tá aqui atrás, não vai chegar pra ele, ó, não vai pra lá. Agora, se eu quebrar o ferro, o ferro vai, ó, ó, tá vendo? Ou ele parou ali porque caiu no buraco, daqui a pouco ele vai, 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 força, força, ferro. Aí, viu que da hora? Galera, eu curti muito esse plugin, colocar em FUPVP vai ser uma loucura. É engraçado, mas ele é útil pra server. Se curtiu, seja lá, hein? Só por isso que aí vai ficar inscrito e bora pro próximo plugin. Tchau, 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 tchau. Obrigado.